capítulo 2, eu quero ler apenas o 20, o 26, 27, 28 e 29, diz assim o texto sagrado tenho porém contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza não só ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos versículo 26 em diante ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim como também eu recebi de meu pai dar-lhe ainda a estrela da manhã quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas queridos, nós estamos dentro de uma série de mensagens na verdade nós propomos aos irmãos que nós faríamos três séries de sete seria uma trilogia aí nós ministramos a primeira série que foram lá as sete festas de Israel os irmãos devem se lembrar disso se alguém desejar pode acessar a internet e nós temos lá as sete festas de Israel que compreende a Páscoa, as primícias, os paisasmos, os pentecostes, tabernáculos, expiação todas aquelas festas ali depois ministramos outra série de sete que foram os sete mistérios do reino dos céus baseados em Mateus capítulo 13 foram sete parábolas que falam acerca do reino dos céus, o reino de Cristo desde o momento presente no qual vivemos até o final do reino milenar e então começamos há três semanas ou há quatro semanas, salvo engano quatro semanas, hoje faz quatro semanas que nós começamos então a última série de sete que na verdade diz respeito às sete cartas do Apocalipse aqui no capítulo 2 e 3 que traz na verdade um conteúdo extremamente importante para aqueles que desejam ter uma vida cristã saudável para aqueles que desejam ter uma vida cristã vencedora sabemos que muitos creem no Senhor Jesus Cristo essa fé que você tem em Cristo ela é muito importante ela na verdade deve ser uma fé genuína porque é uma fé plantada pelo Espírito Santo entretanto a fé uma vez plantada no nosso ser no nosso espírito é apenas o começo de uma história ou seja, quando você creu no Evangelho ali você ingressou num caminho de discipulado você ingressou num caminho de edificação a partir daquele momento em que você recebeu a Jesus que você recebeu o Espírito Santo Deus começou uma obra efetivamente dentro de você uma obra é obra essa que só vai completar depois do reino milenar quando você adentrar para a eternidade ou quem sabe até a entrada do reino milenar de todo modo eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a obra de Deus ela não consiste meramente em cerimônias em ritos em sacramentos em missas ou que sejam cultos ou o que quer que seja que aconteça na sua forma exterior infelizmente as pessoas tem uma compreensão de servir a Deus do ponto de vista de que tem que ir domingo a missa a pessoa vai catolicamente a missa interessante que eles estão lá cedo tem missa que começa seis da manhã e lá o local de reuniões está bem cheio de pessoas aí depois às nove horas eles tem outra missa e depois às seis da tarde tem outra missa são três missas sempre cheias de pessoas e aí muitos tem aquela ideia de que o fato de irem ali e comerem aquela hóstia ou levarem algum donativo alguma coisa eles entendem que esse é o serviço a Deus e aí quando deixam com o anolicismo e se convertem ao movimento cristão evangélico traz essa carga de entendimento julgando que agora ele só mudou de local e mudou de roupa e mudou de hábito e mudou de alimentação e mudou de lugar onde frequenta só que continua com a mesma mentalidade achando que servir a Deus é ir evangelicamente aos domingos para o culto ficar lá cantar três ou quatro canções levar algum dinheirinho ouvir uma pequena palavra e ir embora para casa e na verdade a vida cristã é muito mais do que congregar se bem que o congregar ele faz parte da vida cristã ao congregar a igreja enquanto congregação e a palavra congregação se os irmãos buscarem lá no radical grego verão que é uma reunião de ovelhas a palavra congregar traz a ideia de reunião de ovelhas as ovelhas se reúnem então a palavra congregar que é um termo bíblico e a própria palavra igreja que traz a ideia de reunião de assembleia isso o senhor criou porque é uma necessidade não exatamente de Deus mas é uma necessidade sobretudo daqueles que estão nesse processo de edificação esse processo de desconstrução e construção de uma nova vida de transformação de santificação de conformação então o congregar faz parte da vida cristã mas é apenas mais um instrumento de Deus para que a obra dele aconteça efetivamente dentro do coração dentro da alma então o congregar em si não consiste no serviço a Deus o ofertar em si mesmo trazer o dinheiro não consiste no serviço a Deus cantar abrir a boca cantar bem alto mais alto que todo mundo não consiste num serviço a Deus porque tudo isso pode ser feito religiosamente rodo assim realmente e o os Obrigado.